Muito boa noite a todos, boa noite a população da Vitória, boa noite aos munícipes que nos assistem aqui aí na Câmara de Vereadores. Eu até não ia entrar no mérito de falar sobre esse assassinato que teve desse contador do PT. Mas assim, é muito cedo para tirar conclusões que foi morto por causa de brigas políticas, rixas políticas. É muito cedo. Acho que tem que esperar as investigações, porque tem um vídeo de fora já dizendo que não é bem assim, que o cara não invadiu por discordância política. E tem um vídeo de dentro que diz uma coisa e um vídeo de fora que diz outra. Então, o que nós temos que fazer é assim, esse vitimismo... Me desculpe, eu respeito a nobre vereadora, ela sabe disso, eu respeito ela, a gente tem um bom relacionamento e a gente sempre deixou claro assim, eu vou respeitar os projetos dela, projetos bons eu vou votar a favor, projetos ruins eu vou dizer não, vou respeitar, jamais vou partir para a agressão verbal com ela, mas assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de posicionamento. O que a senhora está fazendo, nobre vereadora? A senhora está colocando no balai todos os bolsonaristas. E vocês estão se tornando as vítimas da sociedade. Vítimas da sociedade, nobre vereadora. Toninho do PT foi assassinado. Daniel, ex-prefeito de Santo André, assassinado. Delação premiada do Marcos Valério, aí dizendo que quem está por trás de tudo isso é o PT. Então, assim, vocês querem se fazer de vítimas, daquela coisa assim, ah, porque eu fui... Nós estamos sendo perseguidos politicamente, porque o bolsonarismo é uma praga no Brasil, que são todos assassinos. Não é bem assim. Não é bem assim, nobre vereador. Me desculpe. Do mesmo jeito que tem bolsonaristas ruins, tem petistas ruins, tem pessoas do Ciro Gomes que são ruins, tem pessoas do MDB, do PCdoB, do PCL, de todos os partidos. O que não pode acontecer, dona senhora vereadora, é a senhora generalizar como todos. Vocês estão se fazendo de vítima. Vítima do quê? Vocês são santos. O grupo do PT é santo. Então, me responda, como que a Lava Jato conseguiu recuperar 50 bilhões de reais de rampa. Da onde que saiu esse dinheiro que retornou para o Brasil? Vocês falam, se defendem que o Lula é inocente, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, mas vocês não explicam como que esse dinheiro voltou para o cofre público do Brasil. Da onde que saiu? Apareceu uma alma carente lá e doou o dinheiro para o Brasil? É fácil de se fazer de vítima. Muito fácil. Mas vocês têm que ter coerência, vocês têm que ter discernimento de chegar, no momento que aconteceu um assassinato, uma troca de tiros, e você já sair generalizando. É o que a imprensa está fazendo no Brasil. A imprensa não deu uma linha sobre a delação premiada do Marcos Valério, acusando o PT de ligação com o PCC. Não existe, você não vê, você não vê essa ligação da imprensa. Mas um cara lá, trocaram tiros, os dois, um morreu, o outro está em estado grave no hospital, daí o bolsonarismo é culpado. Não estou passando a mão na cabeça, não estou dizendo que o cara está certo. Mas, assim, tem que tomar cuidado no seguinte, as investigações, o crime aconteceu ontem, as investigações estão em andamento. Um vídeo da parte de fora está dizendo uma coisa, o vídeo da parte de dentro está dizendo outra. Então, vamos ser racionais, né? Vamos parar com o vitimismo. Vamos parar com o vitimismo. Porque, de santo, o PT não tem nada. É só você pegar a história pregresso do PT e ver. E aquela manifestação, em 2013, onde o cinegrafista da Rede Bandeirantes foi assassinado com um rojão pelas costas, teve morte cerebral. Quem estava envolvido no meio? Então, é fácil vocês virem agora se fazerem de vítima. Só que vítima vocês não têm nada. Porque quem pregar o ódio, geralmente, é a esquerda. E isso a história é quanto? É só vocês pegarem e estudarem o livro negro do comunismo. Os 100 milhões de pessoas assassinadas pelo comunismo. E por aí vai. Então, eu acho que você tem que tomar cuidado quando você coloca todo mundo no balaio. Porque eu não sou bandido. Eu não saio por aí agredindo, ameaçando e dando tiro em ninguém. Quando você fala que o bolsonarismo é agride, é violento, você está colocando todo mundo no balaio. Você tem que tomar cuidado. Você pode receber um processo criminal por causa disso. Porque eu posso me ofender e não entrar com uma ação criminal. Então, eu não admito que quando você vai falar, você colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu não estou colocando a senhora no mesmo balaio do PT. Eu estou dizendo assim, que como tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Eu tenho amigos petistas. Respeito muita gente petista. Me dou com amigo mesmo. Nobre vereador. Mas eu jamais vou colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu sei que o senhor não tem acesso à contagem, mas o seu tempo excedeu, está ok? Sim, então eu só quero agradecer e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.